José Carlos planta soja em Rio Verde. Ele diz que a falta de chuva dos últimos dias já afetou a produção. Eu acredito que numa média de 15 a 20% que a gente deve ter de perca. Inclusive na minha área vai ser em torno de 15% em função da seca. O pior é saber que vem chuva pela frente, logo agora que é época de colheita. Se começar a vir muita chuva agora, nós podemos continuar tendo percas na produtividade de soja. A Associação de Produtores de Soja e Milho do Estado calcula que a queda na produção varia de 17% a 20%, o que representa quase 12 milhões de toneladas. Com valores que ultrapassam longe as cifras de 1 bilhão de dólares, 1 bilhão e meio de dólares, só em Goiás. O produtor de grãos precisa lidar o tempo todo com um fator incontrolável, o clima. Numa hora faz sol, de repente o tempo vira e a chuva cai na plantação. É nesse momento que o seguro rural ganha ainda mais importância. Sem o seguro, o produtor tem que ir no banco e dizer assim, eu não colhi, eu não vou dar conta de pagar o banco. Aí vem todo aquele processo de renegociação de dívidas, que é muito penoso, ele tem um custo bastante elevado. Além, é claro, de elevar o risco do produtor rural, que fica muitas vezes sem direito a acesso a novos créditos e viabilizando a sua atividade.